Fábio Júnior Fica essa introdução aí, quando você quiser, você canta A hora que você quiser, você canta Tá tão gostoso que eu vou começar a cantar daqui a uns 45 minutos, tudo bem? Eu também vou gostar, e acho que nós todos vamos gostar, claro Você já sabe e me conhece muito bem Eu sou capaz de ir muito mais além Do que você imagina Eu não desisto assim tão fácil, meu amor Das coisas que eu quero fazer, que ainda não fiz, ainda Na vida tudo tem seu preço, seu valor E eu só quero dessa vida ser feliz Nem por você, nem por ninguém Eu me desfaço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Nem por você, nem por ninguém Eu me desfaço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Tem gente ainda me esperando pra contar as novidades Eu canso de saber Eu canso de saber Vinte e poucos vinte e poucos anos Nem por você, nem por ninguém Eu me desfaço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Vinte e poucos anos Faz tempo, hein? Mas vai de dez anos Vinte e poucos Cinco e trinta e pouca, quarenta e pouca, cinquenta e pouca Não faz conta que não vai dar certo Não faz conta Vinte e poucos anos é melhor a gente parar aí, né? Vinte e poucos anos, vai Vinte e poucos anos Vinte e poucos anos